Boa noite, querido irmão, querida irmã, paz do senhor Jesus, você está no canal da oração da fé com o missionário Robson Pires, sejam todos bem-vindos, você católico, espírita, cristão e de todo credo religioso, você que não é inscrito no canal, se inscreva no canal e ative o sininho. Amém? Eu gostaria de compartilhar a leitura da palavra de Deus no livro do Salmo, capítulo trinta e um. Salmo do capítulo trinta e um. A paz do senhor Dalíno Lima, Zenayte Bezerra, já compartilhou, já deixou like ou glória, paz do senhor Luiz Carlos, aleluia, paz do senhor Pedro Oliveira, paz do senhor Levita, Rogério Silva, paz do senhor, Bárbara Almeida, irmão Paulo, aí do Rio Grande do Sul, irmã Eliane de Borges, Larisa Silva, paz do senhor, Catarina Bezerra, paz do senhor, minha irmã, glória a Deus pela sua vida, amém? Aleluia. Vamos aqui fazer a leitura do salmo do capítulo trinta e um, a paz do senhor Marina Leite, com glória. Diz assim a palavra do senhor, em ti senhor confio, nunca me deixes confundido, livra-me pela tua justiça, inclina para mim os teus ouvir, livra-me depressa, se a minha firme rocha, uma casa fortíssima, que me salve, por tu és a minha rocha e a minha fortaleza, assim por amor do teu nome, guia-me e encaminha-me, tira-me da rede que para mim esconderam, pois tu és a minha força, nas tuas mãos encomendo o meu espírito, tu me redimiste senhor, Deus da verdade, odeio aqueles que se entregam a vaidades enganosas, eu porém confio no senhor, eu me alegrarei e regozijarei na tua benignidade, pois consideraste a minha aflição, conheceste a minha alma nas angústias, e não me entregasse nas mãos dos inimigos, puseste os meus pés no lugar espaçoso, tem misericórdia de mim, ó senhor, porque estou angustiado, consumido estão de tristeza os meus olhos, a minha alma e o meu vento, porque a minha vida está gasta de tristeza e os meus anos de suspiro, a minha força descai por causa da minha iniquidade, e os meus ossos se consolam, fui eu próprio entre todos os meus inimigos, até entre os meus vizinhos, e horror para os meus conhecidos, os que me viam na rua a fugir de mim, estou esquecido no coração deles como morto, sou como um vaso quebrado, pois ouvi a murmuração de muitos, temor havia ao redor, enquanto juntamente consultavam contra mim, e tentavam tirar minha vida, mas eu confiei em ti senhor, e disse tu és o meu Deus, os meus tempos estão nas tuas mãos, livra-me das mãos dos meus inimigos, e dos que me perseguem, faz resplandecer o teu rosto sobre o teu servo, salva-me por tuas misericórdias, não me deixes confundido, senhor, porque tenho invocado, deixa confundido os ímpios, e mudeçam na sepultura, e mudeçam os lábios mentirosos que falam coisas más, com soberba e desprezo contra os justos, ó quão grande é a tua bondade, que guardaste para o teu tempo, o qual operaste para aqueles que em ti confiam na presença dos filhos dos homens, tu os esconderás no secreto da tua presença, dos desaforo dos homens, encobri-lo-ás em uns pavilhão da contenda das línguas, bendito seja o senhor, pois fez maravilhosa a sua misericórdia para comigo em cidade segura, pois eu dizia da minha pressa, estou cortado de diante dos teus olhos, não obstante que tu ouviste a voz das minhas súplicas, quando eu a ti cramei, amai o senhor, vós todos que sois santos, porque o senhor guarda os fiéis, e retribui com abundância ao que usa de soberba, esforçai-vos, e ele fortalecerá o vosso coração, vós todos os que esperais do senhor, ó glória. O senhor me deu esse salmo aqui nessa noite, o salmo do capítulo 31, este salmo contém 24 versículos, não vou pregar sobre o salmo, porque somente a leitura dele já está falando com alguém que precisa ouvir essa palavra, é, é, esse salmo é para quem tá aí, para quem tá triste, para quem tá angustiado, para quem tá perseguido, para quem está abatido, ele manda então, você tão somente confiar nele, confia nele, porque ele cuida de você, ele te guarda, ele te livra dos teus inimigos, e ele pede para tão somente você se esforçar, e ele vai te fortalecer, se esforça, caminhe, busque a ele, trame a ele, confia nele, de todo o seu coração, e espera nele, não espere nada do homem, nada da mulher, mas espera somente em Deus, de calamajoriquiminaia, porque o homem ou a mulher pode te decepcionar, mas ele nunca vai te decepcionar, amém? Glória, é o nome do Senhor Jesus. O tema do dia de hoje é o Deus que vira a página da nossa vida, ele vira a página do homem, ele muda a história do homem, o glória a Deus, ele muda a história da igreja, ele muda a história do seu povo, aquele povo, aleluia, que estava no Egito, escravizado por 400 anos, fazendo os tijolos, construindo as pirâmides para faraó, eles estavam ali, debaixo de açoite, debaixo da escravidão, debaixo do julgo de satanás, mas o Senhor achou por bem levantar um libertador, para libertar aquele povo da opressão, da perseguição, da humilhação, ou glória, então Deus escolheu o homem para tirar aquele povo da terra da escravidão, e ele escolhe Moisés, ou glória de calamanaia de buque de canto do reminário, Deus entrou com juízo no Egito, enviou as dez pradas, aleluia, aleluia, ele com justiça, tirou o povo com mão forte da terra da servidão, haverá um dia também, que Deus vai nos tirar desta terra, alabacandarabá e a debuquinaia, e ele vai enviar também, as pradas que estão escritas no livro do Apocalipse, a qual a Bíblia diz que ele que foi morto, é digno de abrir os seus, o livro que contém os sete cerdos, vai abrir os cerdos de calamanaia, aleluia, e cada cerdos tem um juízo, depois do cerdos vem as prombetas, só as prombetas trazendo juízo, depois das prombetas vem as taças da ira de Deus, de calamanaia, o Senhor há de julgar ao homem, à mulher, aqueles, alabacabu, que decadarabá, que mataram, aleluia, os filhos deles aqui na terra, ô glória a Deus, porque a Bíblia diz que o sangue dos mártires estão clamando por justiça, aleluia, e a Bíblia diz que até o sangue de Abel, Abel I, que foi morto, até o sangue de Zacarias, que foi morto entre o altar e o templo, será requerido dessa geração, Deus vai requerer até o sangue de Abel, até o sangue de Zacarias, que foi morto entre o altar e o templo, alabacabu e abuquinaia, e todos aqueles que foram martirizados após a crucificação de Jesus, Tiago, Pedro, Paulo e muitos outros missionários, missionárias, pastores, aqueles que foram martirizados em roupa, dentro das arecas que foram mortos engolidos pela fúria, abuquinaia, aleluia de roupa, a qual teão estragado, alabacabu e decantarabu e abuquinaia e o senhor vai requerer o glória, e abuquinaia e abuquinaia e decanto, Deus virou a página daquele povo que estava oprimido debaixo da escravidão, debaixo da servidão, Deus vai tirar eles com mão forte e eles vão parar lá no deserto, em Piarote, aonde já preguei várias vezes aqui, Piarote, lugar sem saída, não tem saída em Piarote, Arabaia e Abuquina e decantarabu, muitas vezes o demônio olha para mim, olha para você, olha para esse povo e diz, não tem jeito, não tem saída, parece que você está empurralado, você está em Piarote, você está no deserto, não tem uma porta de escape, você não vê saída para o seu problema, alabacandarabu e abuquinaia, aquele povo estava ali porque Deus ia virar a página da história do povo e o povo de Israel, e o povo agora sem entender, eles começam agora a dizer para Moisés, Moisés, todos os processos aqui, Moisés, para nos matar, alemão não tem saída para nós, Moisés, e de frente para nós só tem o mar, e nós estamos encurralado desse deserto, todos os processos aqui para nos matar, Moisés, e Deus ouviu e falou para Moisés, Moisés, porque Kramazami toca nestas águas, Moisés, Diga para esse povo, eu pelejarei por vozes e vozes calaretes, então muitas vezes Deus está pelejando, trabalhando, guerreando, a situação não saiu do controle de Deus, e muitas vezes o inimigo tenta soprar na sua mente, no seu ouvido, para você murmurar, para você achar que está tudo perdido, decaia e a boca de calamante, a mandara, peado, Rebe assaio o de rabai a boca, mas o senhor pelejarei já por mim peleja por você, e ele manda nós ficar lá na presença dele, glorifique a Deus, adora a Deus, exalte a Deus, que vez de murmurá, cantos, glorificando, adorando, louvando, exaltando, aleluia, e Moisés vai tocar com a sua vara sobre o mar o mar vai se abrir e o inimigo ainda continua perseguir mas o senhor disse para Moisés eu endurecerei o coração de faraó e aleluia eles ele vai te perseguir mas eu serei glorificado em Moisés em seus carros em seus cavaleiros o próprio é de abate a boca e decanto do rei minário o diabo pode estar com grande fúbia pode estar com grande perseguição aleluia mas no meio desta fúbia no meio dessa perseguição o nome do senhor vai ser glorificado arabacã da arábia ele vai enviar o anjo que vai ir adiante daquele povo a qual vai ser luz para a igreja e esse anjo quando volta a placar do povo vai ser para o povo do Egito arabacã da arabacã e a book negra eu vou pinar ele vai confundir teu inimigo nesta noite nessa noite de calabáia é via baracã e a boca e decandarabáia faraó tá olhando e não está entendendo porque toda aquela treva é via baracã e a boca e decalamante ou e que me na alabia sábio do rei minário e é via baracã e a boca e decanto do rei minário e ele tá tirando o embaraço da tua vida aqui na lá e viu be calabáia sábio e aderebi assado é via baracã porque ele tá revelando que tá confundindo o teu inimigo ele tá tirando o embaraço de calabáia sábio do rei minário e a bíblia agora vai dizer que faraó ele coloca todas a sua esperança nos cavalos que eram os melhores cavalos daquela época os cavalos do Egito cavalos treinado para guerra para batalha os seus carros eram os melhores carros de guerra daquela época porque aleluia o Egito era uma das potências era a maior potência daquela época aleluia tinha o melhor carro de guerra tinha o melhor cavalo tinha os melhores soldados é biabá e abu que na a confiança de faraó está naquilo que ele tem a rabia saio do rei minário e agora Deus vai falar para o anjo anjo dá um jeito aí nesses cavalos dá um jeito aí nessas carruagem e a bíblia diz que o anjo vai tirar o pico das carruagem e ele só tira o pico irmão a bíblia não menciona quantas carruagem tinha quantos cavalos e quantos cavalos mas eu posso imaginar que o exército de faraó era bem numeroso e um anjo só deu conta do o recado um anjo só começa a tirar os filhos das carruagem e a bíblia vai dizer que os carros de faraó vai andar com dificuldade vai andar desgovernadamente sem direção e o senhor colocou a potência por terra colocou os cavalos por terra colocou os cavalos por terra a arabacanda 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 porque ele está na pele já tem calabia saco do rei minário é minha barra e a boca e de candara bar eu quero profetizar agora que é que eu tenho inimigo tá perder uma batalha ele tá perder na guerra porque Deus vai tirar a força de faraó Deus vai tirar a força do cavalo Deus vai tirar a força da carruagem a culpa vai cair por pé a irmã já vai cair por pé a pomba já vai cair por pé a pomba já vai cair por pé o Zepni já vai cair por pé a alabá e abu que de candarabá já vai cair por pé o mal vai cair por pé ou rabá e abu que de candarabá as obras do Egito tá caindo por pé a e abu que de canto do reminário canto do reminário o inimigo tá perdendo a força nessa dor e Deus vai virar e nada pois só é meu querido minha querida Deus vai te libertar de tudo aquilo que te opri eu vou te te libertar de tudo aquilo que te perseguir eu vou tirar você dancústica da frição da depressão da opressão ele vai aprender a força da carruagem de calaboná é minha barra e a boca e de canto do reminário o grô e a de calaçado de piaçado do reminário e o povo tá glorificando quando a Bíblia diz que eles acabem de sumar ver dentro Deus fala agora para Moisés Moisés toca nas águas eu vou fechar esse mar vou engolir eles tudo vivo e o menor que vai ser glorificado e alabacandará é biabá e abu e de calamandorite binárpia e eu podia trazer aqui uma palavra dizer que é o que Jeremias diz aí né às vezes Deus me dá uma palavra dizer que é uma palavra dura uma palavra de Jeremias uma palavra dura é mas o senhor trouxe essa palavra eu não ia nem pegar esse tema Deus me deu pena ele falou para mim olha e vai vai colocar o tema aí que eu vou mudar a página da vida e aí eu pensei bem coloquei o tema isso era nove e quarenta e cinco quando faltava dois minutos para tirar Live eu fui tentar tirar o tema eu ia colocar não vou por esse tema não eu não vou eu não vou por esse tema aí algo falou vai pô vai colocar esse tema é porque às vezes o tema vai falar com alguém que vai ver o tempo e vai entrar na Live eu quero falar com alguém nessa noite Deus quer falar com alguém nessa noite que ele vai mudar a página da tua vida eu não ia colocar esse tema eu ele falou tu vai colocar eu coloquei tirei coloquei de novo eu ia colocar Live da Libertação eu falei é melhor obedecer ao nosso Deus porque é ele que faz é ele que opera é ele que trabalha até o tema ele que atrai a pessoa pelo tema não é assim é se Deus quer falar com alguém a pessoa vai ler o tema da fala bom vou eu vou entrar aqui para ver se Deus vai mudar a página da minha vida e nós não sabemos como Deus trabalha teve uma pessoa que mandou uma mensagem para mim não nós esses shorts aí aos vídeos curto né irmão esses vídeos de 15 segundos aquele vídeo vertical e aí ali eu tava eu peguei um pedaço da oração do do Monte cortei deixei ele em 15 segundos nesse 15 segundo tá dizendo que Deus é o Deus que abre porta aonde não tem porta aí a pessoa mandou uma mensagem para mim porque você não prega a salvação aí eu eu falei para mandar mensagem falei entra às 10 horas da Live para ouvir a palavra da salvação tem pessoas que que querem nos ensinar o que nós devemos pregar eu foi ter educado com ele aí eu ia falar pegar porque você não abre o canal e pregue você é o que você acha que tem que ser pregado é irmão porque quando Deus manda falar que eu falo seja a bênção seja o cajado é aqui eu não encontro rolo não para pagar preço não é mas Deus é que manda Deus é que eu peguei Deus é que trabalha ele vai abrir porta vai abrir porta Alabacandarabá quando o inimigo se levantou por intermédio dessa pessoa foi Deus tá no negócio Deus vai abrir porta porque quando Deus tá no negócio o diabo se levanta a perseguição aleluia aumenta a fronta se me levanta a conta a minha vida conta tua vida quando Deus tá no negócio se tem levante tem gigante tem aleluia Alabacandarabá e a perseguição é de açaio de rabat e abutina e Deus abriu caminho no meio do mar para o povo de Israel passar em terra-seca Alabacandarabá ele abriu as portas abriu os caminho tirou aquele povo de Piarote Piarote significa o lugar sem sair tá Deus quer dar uma saída para tua vida Deus quer dar uma saída para os seus problemas Deus quer tirar você de Piarote Deus quer tirar você da dificuldade Deus quer tirar você da adversidade Deus quer tirar você da humilhação da a rejeição do desprezo da escravidão ele quer abrir a porta para tua vida ele é a porta da salvação a porta da vida eterna a na bacana a sua equiminábia é via boiabuque de cantarabábia ele tirou o povo do Egito ele mudou a história daquele povo de calabábia o glória de calabábia a saia do reminar o o ebi a pai a pai a saia quando testemunha a irmã Larissa pode contar a minha irmã o glória o mar tá bem na tua vida o diabo tem de cair por terra de calabábia a saia lá e a sua e a cegera de calabábia que ele vai ficar frustrado é o teu adversário porque a corrente tá sendo quebrada a labiaça a maldição do Egito tá caindo por terra porque agora eu vejo os cavalos com seus cavaletos aleluia com seus soldados correndo afogado e o nome do Senhor sendo glorificado como ele profetizou para Moisés eu endurecerei o coração de faraó mas o meu nome vai ser glorificado nos cavaco nas carruagem ou própria e nos cavaleiros e a labiaçaio do reminado e cadê o testemunho da irmã Larissa pode contar meu irmão que a porta já se abriu a porta do milagre e já se abriu Deus vai mudar a tua história a arabacanda arabaca Oriandar a Bósperic Minapia eu já me dá revelação aqui que tá entrando com providência em lápis aí o anjo vai passar por cima do capeta nessa noite ele vai atropelar as carruagem de de calamaná que adivinha sábio do reminado o próprio e é minha parte saiu dele mentira de canto eu tô sentindo ele aqui viu o glória eu tô sentindo ele aqui tem calama de origina é minha barra a boca ele tem que vai fazer a mudança aí viu de calamaná é minha barra a boca e de calama de origem minério que eu vou e terra cantará oribir a boca e a boca e de calama de origem minério que eu fulminar é minha sábio de calama de que eu mandará Oriandarabá ele tá colocando a chave de uma casa na mão de de alguém que está assinando a escritura a arabacanda arabaca de buque de calama da barra o glória deus aleluia o rebia baca saio dele via buque de canto do reminado é minha manto terra calama de ouro e que se a base a dele mente a de canto do rebia saio eita glória e me amar a sede elemente via de canto do reminado ele muda a história ele muda a página ele vira o cativeiro do op da mulher ou glória o espírito santo já contou o testemunho malarisa pode contar para mim ler seu testemunho e do outro lado Miriam cantou só o senhor é Deus e ele vai colocar o cântico novo o cântico de Vitória era beabá e a boca de calama de origem biná eu vejo Deus alegrando o coração aí do outro lado viu Deus tá alegrando o coração de pessoas aí viu de calama de origem biná e ele via saio do reminado a corrente da bruxaria tá caindo por terra é beabá e a saia dele mentia de canto do rebia saio Marina Leite a palavra é salmo do capítulo trinta e um meu irmão salmo do capítulo trinta e um e nós vamos orar pela cura das enfermidades nós vamos orar pela libertação dos vícios nós vamos orar pelo casamento e vamos orar pela providência financeira Deus vai fazer surpresa aqui nessa live o senhor já tá revelando aqui viu vai fazer surpresa aí na vida de pessoas aí o senhor tinha me entregado que Deus abriria várias portas na minha vida quando foi hoje minha ex-patroa me ligou fui lá me indicou para uma amiga já começa a trabalhar segunda-feira semana de carteira de carteira ou glória eu creio meu irmão eu já tinha dado umas revelações aqui essa semana passada assinando carteira profissional eu creio meu irmão toma posse do milagre e o glória a Deus esse Deus é é poderoso né esse Deus é maravilhoso ainda tem mais testemunha da irmã e vamos ler aqui a segunda parte e é não tinha nem onde morar duas amigas e um amigo me deu o dinheiro do aluguel aí que pensa hein e ainda segunda-feira minha amiga vai me arrumar para ir trabalhar no shopping olha aí abriu-se o mar na tua vida hein Larissa e o mar se abriu literalmente na tua vida né e o nome do Senhor foi glorificado eu creio no milagre minha irmã eu creio no milagre e Deus mostrou para mim aqui que vai fazer surpresa aí viu de calamariquim na arabacandarabaya viu de calamariquim na que abate a boca e decanto do reminado delebiacica ou glória dedos de calamariquim minério que eu morro e faço vou morar pela cura das enfermidades Deus vai virar a página aí vai tirar você aleluia da dor alabiaçar e vai te curar viu meu Deus amado o querido Deus eterno Pai nós estamos aqui senhor dentro nessa noite como vaso de barro na mão do leito favor e pornô é multiverso tem jogos da libertadores são dois jogos e vamos olhar meus irmãos vamos clamar vamos falar com meu pai amém minha irmã deixa eu ver aqui deixa eu voltar aqui em cima aqui é que às vezes passa o comentário eu não consigo voltar vamos ver se eu consigo voltar aqui vamos ver se eu consigo essa parte eu contei ainda segunda-feira minha amiga vai me arrumar para ir trabalhar no shopping aí eu consegui ver o testemunho amém é isso aí é muita benção e quem quiser contar a benção aí também pode contar viu e aí eu vi minha irmã e o testemunho e Deus operou abrindo as portas você não tinha nem onde dormir aí Deus preparou o local para você dormir e já preparou os empregos e eu creio e aí e aí e aí e aí o pastor essa semana amiga da minha ex-criente que não fala mais comigo fechou o contrato de casamento comigo aí ó é benção do céu né Deus honrou as orações vamos orar irmão Pedro vamos orar viu meu irmão Deus honrou as orações e a irmã fechou o contrato Deus abriu a porta né Deus tá falando aqui essa semana sobre porta né o diabo tá doidinho revoltado comigo mandando mensagem para mim dizendo que eu tenho que pregar é sobre a salvação e a salvação quando Deus manda a gente pregar a gente prega né ele acha que eu sou um falso profeta não sabe o preço que a gente tá pagando né mas amém aqui na live tem testemunho todo dia eu falei perenta dez horas lá na live e ouve a palavra de Deus ô glória mas quando o diabo se levanta é porque Deus tá no negócio isso tudo aconteceu hoje que bem ser irmão que maravilha é já para é já para pôr os carros de faraó por terra é já para colocar né as obras de satanás por terra porque que o inimigo ele usa até até crente ele usa irmão até crente para tentar te abater se acha que o inimigo não usa pastor é o que mais usa o pastor que não jejua que não paga o preço às vezes ele fala coisas que ferem todas as ovelhas quando vai ver as ovelhas tá tudo dispersa tem pastor que usa isso aqui para atacar as ovelhas entendeu porque não tá pagando o preço alabacandarabaia de Bia Sábio a palavra de Deus ela é uma espada de dois gumes se não souber manejar ela no espírito na carne ela mata ela mata as almas né se eu trazer uma comida envenenada aqui eu mato um monte de alma né já viu aquela palavra do profeta Eliseu tem veneno na panela é que tem muita mensagem envenenada que mata a fé das pessoas que tira a aleluia a fé das pessoas aí é necessário jogar a farinha na panela para tirar o veneno de calabaia book de calamar de oriquiminada é assim irmão a pessoa ela manda mensagem envenenada aí você tem que ver você tem que trazer a farinha jogar na panela para tirar o veneno a alabaia book de calamar de oriquiminada a repia baia book de calamar de oriquiminada vamos orar vamos clamar vamos falar com o nosso Deus o horário passa é não posso ir eu tenho que fazer uma live agora em uma hora meu Deus maravilhoso querido Deus eterno pai nós estamos aí a irmã Zenaide missionário ontem eu sonhei que eu tinha comprado uma casa uma casa própria toma posse minha irmã Deus Deus deu uma chave aqui para alguém nesta live eu vi até a escritura a casa com escritura e tudo e a chave sendo entregue assim ó Deus não me mostrou que é a pessoa mas alguém está recebendo a casa própria e eu só entendo quando Deus manda viu é só quando Deus manda amém amém irmão Hélio irmão Hélio vamos orar meu irmão vamos orar aqui na oração amém meu Deus amado querido Deus eterno aqui estamos meu Deus como pequenino como vaso de barro joga por terra meu Deus aleluia o adversário nosso inimigo perdoa nossos pecados nossas transgressões nossas fábias perdoa os teus filhos teus pequeninos nessa noite vai ajudando meu pai aquele que está fraco o senhor fortalece ele na fé e na graça meu pai a palavra de hoje foi que o senhor mudou a história do povo de Israel que estava no Egito o senhor virou a página daquele povo tirando eles da escravidão debaixo de juízo e abriu o mar vermelho em Pierrotia Pierrotia o lugar que não tinha saída o senhor abriu o mar para eles meu pai trazendo para eles a saída a saída do Egito a saída da escravidão a saída da do a saída da humilhação a saída do desprezo a saída da rejeição a rabacanda a rabacanda e a de bu que decanto do reminado outro óbvia olha aí irmão falando aí ó a irmã Catarina desde ontem da oração está diferente com as atitudes energia da casa tudo eu creio meu irmão a unção a unção de Deus liberta e ele está trabalhando no teu coração irmã Catarina o Espírito de Deus ó o próprio é o teu nome meu pai nós te amamos nós te louvamos nós te glorificamos porque a tua palavra diz que a unção quebra todo julgo quebra o julgo do inimigo quebra o julgo do adversário quebra o julgo das obras do adversário meu pai quebra os laços quebra as armadilhas quebra as orações com cá e a letícia pelo poder do nome de Jesus os carros do Egito vão cair por terra a obra da macumba da quibanda da bruxaria da magia aleluia do ocultismo tudo que foi oferecido na encruzilhada no cemitério da Batavite nas cachoeiras na beira das encruzilhadas vai embora vai embora vai embora vai embora passa com o teu anjo aí meu pai passa com o teu anjo dentro desta casa dentro deste lá meu Deus repreende a obra da inveja meu Deus porque a Bíblia diz que por um caminho que vier o inimigo por sete caminho ele sairá ferido fere o inimigo desta irmã deste irmão meu pai que o opressor vai embora que a contenda vai embora sim que o gigante caia por terra nessa noite as afrontas rebia abu e decandarabá ele venha cair por terra em nome de Jesus ao canto do Revinar meu Deus Espírito Santo meu pai vai restaurando a saúde dos teus filhos toca no Isaías meu pai toca na saúde dele meu pai arabacanda arabá e abu que nega fulminário eu vejo Deus visitando o teu santo Isaías arabacanda arabá Deus falou pra me diga pra ele que eu tô limpando o sangue dele rebia saco do rei minério que eu confio e faço dele rebia saco rebia bu que dê canto do Revinar ele tá entrando no teu sangue meu irmão o glória Deus aleluia Deus espírito de Deus tá libertando catarina e toda a macumba tá caindo por terra em pé já percebi que são sim Deus é maior a Bíblia diz que ele é tão grande que ele segura todos os oceanos com a palma da sua mão aleluia imagine a mão de Deus segurando pacífico o acântico o antáctico índico segurando o mar vermelho todas as águas todos os oceanos tá na mão de Deus imagina o tamanho do teu Deus Denise arabacanda arabacanda ele tá trabalhando decalamante oriquim na eu vejo judeus assinando vitória aqui nesta lá é biabá e abu e decanda arabacanda e abia saque e ele manda dizer que está abrindo porta onde não tem porta ele abriu ele abre porta ele abre o mar ele abre porta de alabaya sacra é biabá e decalamante oriquim ná é viaçai é o poder da palavra é o poder da palavra não poder da oração eu 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 o senhor cura agora meu pai cura agora cura cura agora vai dando saúde peixe óbvio essa mulher meu pai coloca a mão na enfermidade aí bota ela embora vai embora toda a dor de cabeça vai tirando cansar sua fadiga dessa pessoa meu pai que está cansado da fadiga arabacanda arabacanda visita o mar o senhor e aí meu pai quer convite vai bom para convite vai bom para saída do mar porque a poder no sangue ela bacana arabacanda e a boca e a boca e a boca é uma batalha irmão marcos diz o senhor viu a pele já arabacanda 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 é via saco do reminário é biabu que declara matou e que mas o senhor vai pelejar por marcos joe e debiabá que abu e naga sul que vai para convite da vida do mar do larguê e da família B a vitória de livramento sai daí espírito da convite espírito da morte retirada resta coloca esta bloca dentro do corpo dele a unção dentro do corpo dele e protege ele e toda sua família atriz alamanto de que a boca de calabalha saca de remetria de canto do rebiaçado por aí que meu pai visita camisil a meu deus visita irmão camisil com a quebra barreira buraco e pedimento olha aí eu pai sou para necessidade dela meu pai arabacandarabá e a boca de candarabá tu me gosta da sufocada meu deus de abaiabu e de calamadjum aliviaçado do reminagaiabu que de canto arabac e abiaçado de arabacandarabia e açaio de canto do rebiaçado tiro cansaço da tua filha meu pai vai libertando da opressão da perseguição da seta vai abrir as portas para os cabios supras necessidade da irmã tanque tem a vitória para essa meu pai em nome de jesus senhor visita a lúcia na lutei a lúcia que está enfeita aleluia de vitória é meu pai visita ela no hospital meu deus visita o edivante da saúde para ele meu pai vai dando livramento fecha a boca do leão a boca do inimigo a boca do adversário vai mandando a enfermidade embora vai mandando a dor embora aí é biabá e abu que visita o meu pai consola todo o coração da família dele o ricardo meu pai consola ele meu pai dê vitória de livramento fecha a boca do leão a boca do inimigo a boca do adversário e a vitória para o irmão é o meu pai consola o coração dele de todos seus entes queridos meu Deus arabacandará e a de calamana e a ebi abacassai o derebi abu que de canto vai curando vai curando vai curando da pressão alta da pressão baixa meu pai é ele abar e a book de calabó de orique binábia vai fazer a obra meu tempo os faço biná que da cura de vida que a labia sábio que a dor de cabeça vai embora a chateca vai a dor no só vai por adora coluna vai no nome de jesus pelo poder do sangue dele é do sangue de jesus é do sangue de é do sangue de é do sangue de orabacandarabá vai dando a vitória aí meu pai nome de jesus do sobró orabacandarabacandarabá vai por meu pai vai visitando ouvido a visão meu pai avista vai visitando a garganta vai visitando agora vai tocando com teu sangue com teu poder visita as pernas agora da irmã meu pai toca na perna aberta toca nos ossos meu pai toca nos por vai por vai por vai por vai por curar meu pai curar é liberta meu pai de é minha baia book de calamante origem minério que eu bom de terra canto do reminado meu Deus o espírito de Deus a poder no sangue dele diga para doença vai embora doença diga para doença vai embora vai embora doença manda lá embora vai sair da mão do pé o inchaço vai sair na toda alergia do corpo é biabá e abu que de calamanturique biná e até o espírito diz que Deus seja bem filho de iraní que pode ver o glória tem porta aberta aqui pode tomar posse da vitória Deus já revelou aqui portas abertas vai entrando tomando posse dando glória é biassário do reminado espírito de vai vai tando meu pai dos ossos dessa pessoa que está com os ossos fraco o sangue tá fraco meu pai vai visitando vai visitando agora eu estou pagando meu Deus visita agora o estopago tira queimação a úlcera gastrite vai tirando agora meu pai decalar manchor incriminar assim ela vai sair doer essa doença doenço como vai sair na boca do pan vai sair na hora do filho do vai bom vai bom vai bom vai bom vai bom vai embora do isso a saia da vida do ir toca com teu sangue na vida do ir meu pai repreende toda certa toda a falta de ar toda confira e vai bom vai bom vai bom vai bom bom visita o pulmão desse homem o pulmão dessa mulher meu pai vai visitando o pulmão desse senhor aonde tem aí uma uma falta de ar meu pai vai bom toda bronquite toda bronquilite toda penamonite toda tuberculose vai bom vai bom toca nesse pulmão meu pai toca agora 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 come lá arabacandará espirito de deus vai tocando papai toca nesse pulmão meu deus deu um pulmão novo visita o coração desse homem agora visita agora meu pai que tem a retimiga o coração tá acelerado meu pai vai por ele vai por ele meu pai liberta dê a vitória essa pessoa que tem um tumor tem um morro tem um caroço tem um cisto vai bom para a doença vai bom para a doença canceríntina câncer nos óculos câncer de pé e câncer no sangue vai bom 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 bom vai vai agora toda a doença que está no útero escondida câncer de próstata doença na bexica vai bom vai bom vai bom no nome de jesus vai bora agora câncer da cabeça câncer no aleluia aleluia no óculos que está escondido agora na garganta vai bora vai bora do pulmão vai bora do zinho vai bora do estômago do fígado do pâncreas vai bora seja curado agora essa pessoa que faz radioterapia quimoterapia cura meu pai liberta meu livramento cura meu pai tirando tira todo inchaço do corpo do estômago vai libertando papai por bondade por piedade por compaixão meu deus visita meu pai essa mulher que infartou a docinéria vai meu pai liberta ela desse infarto guarda ela deu livramento fecha a boca do leão toca no corpo dela meu pai faço milagre vira a página dessa irmã meu pai que está com fé senhor da denise muda a página da vida da denise uma obra de macubaria que Deus está desfazendo de denise de calamaná orianda arabacan arabacan arabacori minério que eu monto e faço derivia saque ou ter livramento aí para pessoas da tua família irmã denise e o senhor quebrou o laço de morte no meio da tua família já por esses dias viu a casa já quebrou o laço Deus me mostra arabacan arabia deba e a buque de calabante orique minério que eu bom aí meu pai Deus virar a vida até se fortalece é a fortifique é a nova reveste é a vitória para ir bote ele se tira ela do embaraço meu pai de Calamaná e adeus é de Abaia Buc de Calabanturi que me deve que eu vou te faço o glória a Deus o Espírito de Deus a visita aí meu pai os o hélito Natan meu Deus e aleluia abençoa o pedido de oração da irmã Alice da Cruz meu pai de a vitória era para os seus filhos entra nesta peleja nesta guerra desta batalha arabacandarabá o meu Deus tá virando página aqui dessa noite viu o meu Deus tá virando página aqui nessa noite de Calamaná e ele vira a página aqui de alabaná alabacandarabia de Buc de Calamaná e a sé arabiabá e a boca de cadar a alabacandarabá a boca né que eu fui lá e a subterra canto do eliminar alabiabaia a boca de cadar a barra Deus tá curando aí viu Deus tá liberando alguém de antibiótico aí Deus tá dando culpa viu de calamaná eu falei falando alguém aí da enfermidade tirando você do antibiótico porque ele tá dando culpa alabacandarabia de calabá e a de piabá e a boca de canto do eliminar o cura mesmo senhor alabiabu que de calabanturique binária essa pessoa que tá anestesiada tá sendo curada agora essa pessoa que tá anestesiada tá sendo curada agora a rabacalabá e a de piabá e a boca e de calabanturique binária o próprio e adeus papai cura agora é cura agora é cura agora vai embora depressão vai embora tristeza vai embora tanto e até a Beatriz meu pai desse desse estado de depressão meu Deus fecha a boca do leão a boca do inimigo vai dando vitória é para ver o senhor da própria visita irmã eva golpes meu pai joga por terra barreira buraco impedimento arabacandarabá e a eripiabu que de calabanturique binária que eu vou virar que eu vai dando para ela o que ela perdeu meu pai eu vejo que o senhor vai devolver a ela algo que ela perdeu senhor irmã eva Deus vai colocar na tuas mãos aí algo que a irmã perdeu viu Deus fala que ele vai ficar desta forma que ele vai colocar na tuas mãos de calabanturique binária vai curando meu pai o João Batista por João Batista aí meu pai vai libertando o João Batista vai libertando ele e cobre ele com teu sangue e dê a vitória deu livramento fecha a boca do leão a boca do inimigo a boca do adversário aí sim meu pai liberta agora as pessoas que estão clamando por libertação como o senhor libertou o corpo da terra do Egito liberta agora do cigarro meu pai liberta da bebida liberta do crack da cocaína da maconha do mescato liberta agora de toda a droga sintética da barriga meu pai vai libertando eu e meu Deus meu Deus ó espírito santo da verdade liberta o genielso sim meu Deus faça uma obra da vida dele meu pai meu Deus Arabacandarabia Rebiabaiasaya Nerebiaciria Urabaiabuk Decandarababia Urabia saia de buque negueu fominário não sei de alguma forma aí tem alguém que bebe vinho viu Deus mostrou de alguém bebê no vinho mas Deus tá te libertando até do vinho viu de Calamanaia Arabiabaiabuk Decandarabai Deus tá libertando alguém aí que gosta de beber vinho é lembre a faça é minha maia de Calamante originaia Arabacandarabai alabiaçu e acessa a pessoa vai largar o vício e Deus mostrou você beber no do vinho de Calamanaia Abaiabuk Decandarabandurique Minério que eu gosto e faço dele me enviar o bloco e a liberta papai da glória vai operando que lá que senhor da glória vira a página da vida deste irmão dessa irmã meu pai deste ó e dessa mulher se eu dei cala a batata e a abençoa a vida da irmã Elisângela meu Deus abre as portas para ela quebra a barreira buraco impedimento repreende o tranca-roupa meu pai devitoria 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 e abre essas portas meu pai para ela no nome de Jesus o Nazareto e alabacandarabai Deus vai fazer uma reviravolta aí Maris Angela arabacandarabia viu de calaçu e acerto alabiabuk Decandarabia Deus vai fazer uma reviravolta aí minha irmã receba aí viu o rabaiabuk Decanto do reminado o espírito de Deus vai operando o milagre aí senhor da glória vai se meu pai visita esses casais que estão em luta em guerra em batalha em conflito meu Deus visita essas pessoas meu pai quem que discussão em contenta em atrito meu pai o inimigo quer ferir o sentimento desse homem dessa mulher com palavras que que traz mágoa no coração meu pai em nome de Jesus que traz o abatimento espiritual meu pai vai colocando por pé a meu Deus toda a língua malíquina meu Deus toda a palavra que a parte que traz amargo da meu pai põe por pé visita esses casais meu pai aleluia vai dando a vitória do casamento aleluia do meu relacionamento na vida sentimental e conjugar meu pai eita com vitória entra com restauração na vida dos casais meu pai vai dar a vitória e a visita a irmã Raimund aí cura ela liberta ela dessa enfermidade vai bora de aberto de a vitória visita Juliana Beatriz meu pai de vitória é abençoe ela com o teu sangue o teu sangue o teu sangue tem poder meu pai faça uma nova história nesse casamento o da página desse relacionamento o da página desse casamento meu pai visita Juliana eu dei de meu pai visita a vônia Lúcia joga por terra a barreira buraco impedimento cobre ela com o teu sangue meu pai devolve tudo deitou aquilo que ela perdeu com a restituição tem a vitória é a meu pai abençoa a vida dela para a glória do teu nome a andar a bacala Bia 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 Sá que aderebi assim abençoa esses dois que estão subindo aqui no comentário meu pai a vida do Gabriel Magalhães abençoe ele liberta ele transforma ele de a vitória aí o espírito de Deus fecha a boca do leão meu pai a boca da serpente a boca do inimigo arabacandará e a honra a fé deste irmão meu pai honra a fé desta irmã a palavra do senhor o meu pai ela foi a palavra aleluia de Piarote o lugar sem saída faz o seu tom se a saída no meio do mar vermelho alabacandará aonde os olhos naturais dos olhos humano não via sair do seu piu uma saída a nebiana que havia saio de ramana e a resposta meu pai porque o povo tem resposta para tua igreja por bondade por compaixão por verdade meu pai tudo aqui é pela sua misericórdia abre a porta peixe irmão porque tu tem a chave de Davi que abre porta onde não tem porta e a porta que o senhor abre ninguém fecha e a porta que o senhor fecha ninguém abre abre a porta mesmo o senhor escancar esta porta vai abençoando meu pai o teu filho, a tua filha vai sim meu Deus, vai abençoando vai abençoando, vai operando o milagre e a Deus papai em nome de Jesus abre esta porta meu pai da glória abre sim meu Deus, esta porta preste irmão, senhor abre mesmo, senhor, a porta preste irmão, meu pai vai abençoar esses currículos meu Deus, a carteira profissional do teu filho, da tua filha tem pessoas clamando aí por uma porta registrada por uma carteira de trabalho registrada meu pai abençoa-se o trabalho do teu filho da tua filha essa pessoa que tem um comércio uma empresa, uma indústria aleluia, que trabalha por conta própria meu pai, que trabalha de cabelereita que trabalha, meu pai, de costureita que é uma advogada sim, meu Deus, que é uma empresária aleluia, que abençoa agora, meu pai, que essa pessoa vem assinar os contatos de vento essa mulher que é uma corretora de móveis meu Deus, esse óbvio que é um corretor de móveis meu pai, vai abençoando a pessoa do De Calamaná faz um milagre mesmo Alessandra, como ele fez subi lá, que sei o De Calamaná e a Biaçai, o De Calabro e de canto do Reminá ele faz milagre Alessandra, ele abriu em Piairote para o povo de Israel passar ele é especialista em milagre ele só vai fazer obras aqui pra quem tá precisando de milagre e a Biairote é pra quem precisa do milagre de Calamaná de Biaçai do Reminá é o milagre que vai acontecer o milagre que vai acontecer na tua vida eu creio de Calamaná vai operando prospera a vida dos teus filhos porque a porta que o senhor abriu ninguém pode fechar a porta que o senhor abriu ninguém pode fechar meu pai aleluia é Bia 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 Buc e de canto do Reminá Alí Biaçai o Dele Bia Buc negue o fulminá visita a Denise Peralta meu pai quebra a barreira buraco impedimento quebra o jogo do inimigo jogo do adversário quebra as correntes meu pai liberta ela da enfermidade de cura ela foca na saúde da Denise Pereira meu pai dê resposta reta visita ela agora o corpo o coração beca tirancês ansiedade meu pai nome de Jesus Cristo entra com a providência arabacanda arabacanda ele é o teu socorro Denise Pereira de Calamaná e a sede e Deus tá quebrando o jogo na tua vida minha irmã de Calamaná o Espírito de Deus meu pai entra na vida financeira dela da vida sentimental e teve toque e teve toque e teve toque e teve toque e a glória Deus aleluia entra aí meu Deus aleluia com a prosperidade nesse trabalho nesse emprego nesta loja nesse comércio entra com a prosperidade entra com a providência meu pai virar parte da deste irmão desta irmã virar parte da dele que meu pai decalamante o meu Deus tá entrando com justiça diz o senhor dessa noite ele é justiça e o que nesta lá e de calamaná e a sé entre os montes da terra ele é justiça e na vida de cinco pessoas nessa noite ele diz para mim e ele tá entrando em causas aí ele tá ele tá entrando na justiça e na vida de cinco pessoas é de abate abaya book de canto do reminado é de assai é o milagre da justiça de Deus é um milagre da justiça de Deus receba aí de calamaná arabacandarabia oriabia book de calamaná reviravolta de Deus aí viu de calamaná oriando arabá de calamaná oriabia assado do reminado alabi assai ele vai entrar com reviravolta dentro do processo judicial viu de calamaná é biabaia book de calaman de origem minério que eu bom é biabao e ele muda a página ele vai fazer reviravolta dentro desse processo judicial alamaya biassiadeira porque é ele que tá revelando alabi assai o do rebia book de canto do reminado eita Deus da glória entra do nss na aposentadoria entra na causa trabalhista na causa conjugal na causa criminal entra meu pai nesta causa meu pai aleluia da herança bate o parteto de outro meu pai de calabacala suri quiminá ô glória deus meu pai abre mesmo meu pai esta porta de justiça ele é o advogado dos advogados nessa noite ela é o juiz do juiz de calabia sábio do reminado o Deus da glória recebe aí no nome de Jesus visita essa pessoa meu pai que quer vender sua casa sua propriedade o seu carro o seu automóvel esse bem material que a pessoa está querendo vender a sua propriedade o seu terreno meu pai prepara o comprador meu Deus para a vida do pastor Santiago o missionário que eles venham vender esta casa meu pai no nome de Jesus o seu Nazareno entra com resposta entra com vitória entra com a providência meu pai faça o milagre meu Deus da missionária cheia também da fênix vai morar ali a honra é abre as portas para ela entra com vitória entra na venta daquele daquele terreno dessa propriedade meu pai dê vitória para ela também meu pai no nome de Jesus dê calamaia ameaçado do reminado dê a vitória para esta pessoa meu pai que quer comprar um terreno quer comprar uma casa quer comprar um automóvel meu filho se meu pai vai dando vitória essa pessoa que quer imobiliar sua casa quer tocar os móveis meu pai vai tudo aí senhor vira a página deste homem dessa mulher meu pai com a vitória financeira com a vitória financeira com a vitória financeira do nome de Jesus Cristo é profetico a vitória arabacanda arabacanda de viaçado do reminado abençoa os teus filhos meu pai o Deus da glória abençoa os teus filhos ela eles com a vitória ela ele com a vitória certa 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 com a vitória do nome de Jesus em nome de Jesus receba tua vitória aí viu receba tua bênção se Deus não falou com você através da revelação ele falou através da palavra ele falou através da palavra meu irmão tome posse da palavra viu porque ele tem saída ele tem saída para os seus problemas confia nele viu aleluia ele vai ele está virando a sua história eu profetizo que ele está virando a sua história viu semana passada nós profetizamos porta aberta e ele já abriu porta tem uma irmã também que estava assinando um contrato hoje fora a Larisa tem outra irmã que Deus abriu a porta depois ela vai contar o testemunho então receba receba a sua bênção amém um beijo no coração dos irmãos não consigo mais prolongar essa live amém irmãos hoje eu já já gritei aqui né às vezes incomoda as pessoas mas foi o jeito que Deus quis né hoje Deus quis assim no fervor né tem dia que Deus vai bem no silêncio tem dia que Deus traz o fervor né então é isso receba a sua vitória receba a sua libertação a sua cura Jesus te ama viu tem alguém que quer aceitar Jesus aí tá aí quietinho aí na live quer aceitar Jesus você que tá afastado quer reconciliar com Jesus se tiver alguém aí que quer aceitar Jesus reconciliar com Jesus pode colocar aí eu quero eu vou orar por você amém se você tá afastado se você quer aceitar Jesus coloca aí eu quero eu vou orar por você ó glória amém que Cristo Jesus abençoe sua vida sua casa sua família que Cristo Jesus levante o seu rosto sobre a terra esplandeça a sua luz e te dê a paz que Cristo Jesus levante o seu rosto sobre a terra esplandeça a sua luz e te dê a paz que Cristo Jesus levante o seu rosto sobre a terra esplandeça a sua luz e te dê a paz a paz do Senhor meus irmãos vou olhar por você meu irmão Sibila vou orar por você às três horas da manhã tô orando por cada um de vocês aí meu joelho está aqui nas orações confia no Senhor ele é a sua bandeira ele é a sua vitória Arabacanda Arábia viu irmã Sibila tem uma bandeira de vitória aí viu Deus tá curando você viu Deus tá dando uma cura aí Deus tá curando a sua alma minha irmã Sibila Deus tá entrando aí na sua finança viu minha irmã Sibila Deus tá entrando aí na sua finança tá bom fica com Deus a paz do Senhor um beijo no coração dos irmãos amanhã eu tô aqui às dez horas Deus tá amém 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 Obrigado.